agir nessa militância, porque não adianta você ir para o campo de batalha armado até os dentes se você não sabe como atirar, se você não sabe como usar as armas, porque inclusive você vai acabar acertando amigos, o famoso fogo amigo. Então o que acontece muito com o brasileiro, pelo menos na minha visão, é isso. Eu não vejo falta de vontade no brasileiro, eu vejo falta de direcionamento. Não tem uma direção, ficam igual baratas tontas, mas não falam isso na maldade, falam isso por desconhecimento de causa. Então falta aí haver sim organizações, grupos organizados, de militância sim, da direita, e esses grupos eles vão guiar as pessoas, vamos fazer assim, vamos te guiar dessa forma. Não adianta você se amontoar num grupo meramente político, onde você vai se, ah não, daqui nós vamos tirar candidatos políticos, mas não tem uma consistência, não tem uma substância, nem eles ali dentro sabem o que estão falando. Não tem uma unidade, certo? Não tem. Eu conheço grupos políticos de todo o Brasil, eu tenho contato com pessoas do norte a sul, entende? Tenho contato, conheço muitos, inclusive eu quero falar aqui para mim, tem dois grupos que não são grupos políticos, exatamente agem nessa área cultural, igual a Aliança Mulher está fazendo agora, que eu me inspiro neles, eu falo muito desses dois grupos para as meninas, que são vocês do Carcaraz, não é porque eu estou fazendo essa live aqui, tá? É porque realmente eu admiro muito, 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 muito o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Vocês aqui no Maranhão, vocês aqui no Maranhão, e lá em Santa Catarina, o Coalizão Conservador, eu não sei se você conhece esse grupo. Conheço sim, muito bom. Eu admiro o trabalho de vocês dois, assim, pá no pau para esses dois grupos mesmo, sabe? Para mim vocês são os melhores do Brasil até agora, entende? E eu sempre falo, eu me inspiro em vocês, nas ações de vocês, porque vocês são bons mesmo naquilo que vocês fazem. Vocês estão aí para dar o exemplo, para que outros grupos possam surgir e se espelhar no exemplo de vocês. Então, agora eu vejo também muitos grupos também, de norte a sul, que são meramente uniões de pessoas ali, que só batem na tecla política, 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 vamos colocar política, vamos colocar política, vamos botar a gente na política, mas você vê, assim, não tem consistência, não tem unidade. Olha o que acontece, ali muitas vezes não pensam de forma igual, não tem uma unidade de pensamento, não tem nada. Acho que essa questão da guerra ideológica, não, isso aí é besteira, isso aí está exagero demais e tal, e acaba ficando só aquela coisinha política. E assim, não tem, você, e muitas vezes acabam entrando, de fato, se elegindo, fazendo merda. Da mesma forma como aqueles que eles criticam.